Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer o convite do Bernardo Api, da FGV e do Centro de Cidadania Fiscal, cumprimentar o secretário Eduardo também. Um prazer estar aqui numa mesa tão qualificada, sobretudo porque a IFE, a Instituição Fiscal Independente, que eu comecei a dirigir em novembro do ano passado, ela é uma instituição nova, então espaços como esse são importantes também para a gente falar um pouco sobre o que a instituição pretende fazer. O objetivo é dar transparência para as contas públicas, através de estudos, análises, pareceres. O professor Samuel vai fazer uma intervenção inicial para resumir um pouco do debate da primeira parte que a gente teve agora e, inicialmente, só faço alguns comentários também para trazer um pouco da nossa posição. A verdade é que a gente tem, como o Eduardo já antecipou, uma crise de crescimento muito séria. 2015 e 2016 foi o bienio mais profundo de crise, mais profunda da série histórica, que começa em 1901, divulgado pelo IBGE, uma queda de 7,5% acumulada no bienio. E a recuperação é incipiente ainda e, por isso, os números fiscais são muito afetados, porque a arrecadação depende muito disso, do desempenho da absorção doméstica, consumo e investimento, sobretudo consumo e investimento. Então, o recado principal é que há uma restrição grande do lado da evolução da arrecadação. É por isso que a gente tem apresentado déficits elevados. O déficit nominal está na casa de R$ 550 bilhões. O déficit primário deve encerrar esse ano entre R$ 140 e R$ 145 bilhões, na projeção da IFES R$ 144,1 bi para o governo central. A dívida bruta em 72% do PIB, no conceito do Banco Central, e crescendo mensalmente em torno de meio ponto percentual, o ritmo de crescimento do PIB, meio ponto percentual do PIB ao mês. Os riscos que a gente identifica de um cenário mais pessimista para a dívida cresceram. Nós publicamos no último relatório de acompanhamento fiscal, que está disponível no nosso site, vinculado ao site do Senado. O cenário pessimista aumentou muito o risco desse cenário. Esse cenário prevê que a dívida vai crescer sistematicamente até 124,5% do PIB em 2030, podendo atingir 100% do PIB entre 2021 e 2022. O nosso cenário básico atual, a dívida cresce até 92,4% em 2023 e depois começa a cair lentamente no horizonte preditivo até 2030, ela chegaria a 81,5%. Agora, é um nível muito elevado, porque para estabilizar uma dívida de 80% do PIB, se a gente voltar a crescer perto de 2, 2,5%, com juro real de 4, 4,5%, você precisa de um superávit primário de 3% do PIB. Hoje nós estamos com um déficit primário de 2, 2,5%. Então, o esforço fiscal que precisaria ser feito para estabilizar essa dívida é muito elevado. Então, é nesse contexto que a discussão que é feita aqui hoje, ela também se insere. Será que existe uma fórmula mágica? Tributar lucros e dividendos ajudaria nessa tarefa de resolver, de equacionar o problema fiscal? Nossa opinião é de que não, de que não há uma solução fácil, uma solução rápida. Claro que é preciso discutir as alternativas e a gente sabe, como o Gobet mostrou e os outros expositores, que há espaço para, talvez, aumento de tributação, quando a gente olha a tributação média, 34% no caso do Brasil, e a média do OCDE 43, 44, por esse número daria para imaginar que tem algum espaço. Mas não é tão simples assim dizer que basta tomar essa medida e a gente teria, então, uma arrecadação suficiente para resolver os problemas fiscais. Tanto não é porque, mesmo as medidas que estão sendo tomadas do lado do gasto, também são insuficientes. Se a gente aprovar a reforma tributária, isso vai ajudar muito no cumprimento do chamado teto de gastos, que é a emenda 95, mas será insuficiente. Então, só para terminar e passando a palavra para o Samuel, a nossa ideia é de que vai ser necessário um conjunto de medidas, tanto do lado da receita, quanto do lado da despesa, para que se consiga voltar a gerar, em algum momento do tempo, entre 2023 e 2024, resultados primários positivos. E, a partir disso, tem, então, um horizonte de estabilização e queda da relação dívida bruta-PIP. Então, passo a palavra para o Samuel. Obrigado, Felipe. Queria agradecer os organizadores pelo convite. Eu queria fazer duas coisas, rapidamente tentar sumarizar o que eu aprendi na primeira parte, que foi uma conversa de altíssimo nível, e tentar colocar esse evento de hoje no contexto da agenda de economia política do Brasil. Acho que, dos números que o Salto falou, e qualquer pessoa que fizer conta, não vai gerar números muito diferentes do que os dele, porque o que está por trás dos números dele é uma equação, as diferenças finitas, que não dá para mexer em muita coisa lá, é que a gente tem um ajuste fiscal para ser feito, nos próximos anos, de cinco pontos percentuais do PIB, cinco a seis pontos percentuais do PIB. É possível que um terço disso a gente consiga, com recuperação econômica, vai sobrar uns quatro pontos percentuais do PIB, esses quatro a gente vai ter que distribuir entre despesa e receita. eu acho muito difícil fazer tudo por despesa. Eu acho que a gente está, há uns dois, três anos, enfatizando o lado da despesa, porque a gente ficou 35 anos sem falar no lado da despesa. 25 anos, nós só falamos no lado da receita, e a gente viu que ficar 25 anos só falando no lado da receita produziu esse desastre que a gente está aqui. Então, a gente tem que começar a discutir despesa, 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 mas, alguma hora, a gente vai ter que voltar para o lado da receita, porque eu acho que não é possível fazer esse ajuste só com corte de gasto. E, nesse sentido, começo com a primeira palavra, que foi do senhor Isaías Coelho, que mostrou bem, tem uma questão de desenhar o Estado e tem um histórico de onde a gente chegou aqui. Onde a gente chegou aqui, lucros e dividendos, JCP, no lucro real, parece que é ok. Parece que não é uma grande maluquice, dá para a gente pensar e melhorar. Acho que o Goberti, que tem feito um monte de trabalhos muito interessantes com ORAIR, fazendo comparações internacionais, a gente está um pouquinho abaixo da média, mas está longe de ser um país que tributa pouco lucros e dividendos para as empresas que estão no lucro real. Há espaço para melhorar, para aumentar um pouco essa tributação? É possível. Mas o que saiu da fala do Bernardo Api, e eu tendo a concordar com ele, a discussão do Sérgio é super pertinente e ela está, no meu entender, consoante com o que se faz lá fora. Acho que a gente tem novos resultados teóricos que revertem o resultado do Mirver de taxa de tributação zero sobre capital, essencialmente por questões técnicas. Aquele resultado do Mirver dependia muito de uma hipótese muito crucial, que a gente chama de hipótese de horizonte infinito. A gente tem muita evidência empírica que isso não vale. Então, se o horizonte não é infinito, se a gente está no mundo de gerações sobrepostas, o espaço para tributar capital é bem maior do que no mundo de horizonte infinito, e aí alguns parâmetros são importantes. Esse é um debate que se faz, se faz em consequência da enorme crescimento da concentração de renda que houve no hemisfério norte nos últimos 30 anos, e essa é uma agenda do mundo. O que o Bernardo mostrou é que a gente tem a agenda do mundo, que seria a agenda da modernidade, da discussão sofisticada que se faz no hemisfério norte em função dos enormes problemas que eles estão passando, mas o Bernardo trouxe um pouco a gente para a discussão nossa, do patropi. A gente pode melhorar, aumentar um pouco a carga tributária sobre as empresas que estão no lucro real? A gente pode, os dados muito cuidadosos que Sérgio Euraíro tem levantado nos últimos dois anos, mostra que tem algum espaço para a gente fazer isso. Mas onde a gente é muito errado é nos regimes tributários especiais, que foram construídos lá atrás, numa época que a gente tinha muita inflação, numa época que a gente não tinha tanta internet, não tinha tanta computação, os instrumentos da receita eram outros. Me parece que... E aí, como o secretário mostrou, tem o problema da dupla desoneração. Você não pega nem numa nem outra. Então, o foco da discussão para lucros e dividendos hoje, no Brasil, dada a nossa realidade, me parece que é regimes especiais. Esse é o item que a gente tem que ir. Mas tem um ponto. No ano que vem, a gente tem eleição. E eu sou otimista com o Brasil. Em que sentido? Eu acho que a eleição, no ano que vem, vai ser o oposto da eleição de 2014. A eleição de 2014 foi uma eleição que todo mundo ficou, até o final, escondendo os problemas da sociedade. Todos os grupos políticos que estavam se defrontando por votos, escondendo o máximo que pôs os problemas da sociedade. Acho que, nesse sentido, o titular do cargo à época, o partido PT, foi mais responsável do que os outros grupos políticos em tentar esconder da sociedade os problemas. E aí a gente viu o que deu. Um pouco dessa crise que a gente está, que é a maior crise dos últimos 120 anos, é fruto de um sistema político que vai para um embate político-eleitoral, escondendo da sociedade os problemas. Eu acho que o ano que vem vai ser diferente. Acho que o ano que vem a gente vai ter um processo eleitoral onde a tônica vai ser expor os problemas, os impasses, os trade-offs e quais são as escolhas. E aí, nessa hora, a gente sabe que é muito fácil aparecer coisas, fórmulas mágicas. E aí a gente tem uma fórmula mágica, várias pessoas já localizaram essa fórmula mágica, evidentemente, várias dessas pessoas que localizaram essa fórmula mágica acham que não é mágica, acham que é muito simples, afinal, só o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos. Isso virou um mantra que as pessoas que são muito mal informadas ficam repetindo o tempo todo. Então, essa discussão é importante porque, no meu entender, essa discussão vai estar no centro do debate eleitoral do ano que vem, porque a gente vai ter que fazer uma reforma previdenciária duríssima. Talvez a gente não consiga fazer esse ano. A gente deixa a reforma previdenciária para 2019. E, se nós deixarmos a reforma previdenciária para 2019, ela vai ser ainda mais dura do que o projeto inicial que o presidente Temer mandou para a Câmara no começo do ano. E a moeda de troca vai ser aumentar imposto sobre rico. Então, esse, me parece, é o tema eleitoral do ano que vem, o debate eleitoral do ano que vem. E aí, acho que, olhando as questões brasileiras, a gente precisa saber o quanto dos regimes especiais de tributação sobre lucros e dividendos, está associado àquele número que o Sérgio Goberti nos trouxe, que é um número chocante. O meio milésimo da população ter uma renda, apropriar de uma renda de 8,3% do PIB, alguma coisa assim, não me parece que, em uma sociedade democrática, a médio prazo, isso é um equilíbrio político. Então, esse tema tem que ser encaminhado de alguma forma e tem que ser tratado pela tributação. E me parece que o começo disso são regimes especiais e a gente tratar do tema que Bernardo Pi trouxe aqui, que é o peso imenso, a tributação sobre o trabalho de 20% da contribuição previdenciária, aquilo que excede o teto da Previdência. Se a gente está jogando um custo sobre a contratação formal de um contrato que é ótimo para gerar progresso técnico, gerar um monte de coisas, que a gente tem que pensar. Aí a Lucilene deixou uma questão importante aqui, que é a questão da mobilidade do capital, que já tinha sido trazida pelo Isaías. A gente tem que pensar o sistema tributário de uma forma tal, que a gente não dificulte a tramutação do capital para diferentes tipos. Era isso que eu queria colocar. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, pedir para as pessoas se inscreverem, porque aí a gente faz rodadas de três ou quatro, dependendo do fluxo. Aqui os da mesa primeiro, não é? Pode falar. Bom, antes de tudo, acho que foi uma oportunidade muito importante, e eu sempre me ressentia há uns meses com tributos, praticamente desde os meus 21 anos, e colega de turma do Beca, do Bernardo, em economia, e depois acabei indo para a área de advocacia. Mas a gente sempre se ressentia de não ter um debate econômico. Isso era um debate excessivamente formal, então acho que isso é muito importante a gente ter. Então acho que esse trabalho todo é importante para começar a esclarecer a sociedade e não cair em armadilhas que podem acontecer na época da eleição. Então a gente acha que é uma tentativa importante. Eu acho que a gente precisa ter, os advogados, acho que podem dar, agora como advogado, pode dar um pouco a noção do que se pensa do Brasil lá fora. Eu fui fazer meu planejamento tributário, digamos, pessoal, que é ganhar dinheiro aqui e gastar nos Estados Unidos, porque lá você paga pouca renda, pouco imposto de renda, e lá você paga pouco imposto de produto. E aproveitar para visitar meu filho e também fui fazer prospecção em clientes. Vocês não têm ideia o que em 15 visitas eu saí assim. Tudo bem que foi após os acontecimentos recentes, mas eu saí absolutamente desqualificado. Então, acho que a nossa situação realmente é muito problemática. Em termos tributários, quando você conversa sobre isso com eles, isso realmente é uma espécie de uma coisa que eles não conseguem entrar. E aquilo que o Becker falou é muito importante. Eles não conseguem entender como é que isso aqui funciona. Eles não têm esse tipo de entendimento. A longo prazo, eu acho que o caminho de toda a economia no mundo realmente é, vai aumentar um pouco mais a tributação sobre a pessoa física. Como foi colocado, eu acho que esse é o caminho. A gente vê em todos os países essa tendência, inclusive aquela alíquota total da tributação do rendimento do capital tem aumentado recentemente. Pouco mais na pessoa física e menos na pessoa jurídica. Parece bastante claro por que a pessoa jurídica está caindo alíquota. não só pela competitividade, mas pelo fato que a renda, não é só o capital que é móvel, a renda é móvel. O processo de transfer price é o que dá mais lucro para o advogado americano, holandês e tudo mais, é o que dá mais dinheiro para ele. Por quê? Porque o processo de transfer price é o processo onde você realoca a renda para o melhor local. Então, quer dizer, isso daí é um problema nosso. E tributar o residente, que é a pessoa física, é mais fácil do que tributar a pessoa jurídica. Porque o residente você sabe onde é que ele está. Então, você vai lá e tributa. Ou, mais facilmente, você sabe onde ele está. Então, eu acho que existe uma tendência mundial em que você vai começar a transferir essa tributação da pessoa jurídica para a pessoa física no âmbito do residente. Então, quer dizer, isso é uma coisa, eu acho que é uma realidade que a gente tem que pensar. E a competição também, que é o outro lado da história, também vai continuar. O Brexit, quer dizer, a Inglaterra, continua reduzindo a alíquota deles e vai continuar. E vai chegar a 17. Então, nós vamos ter uma situação de competição bastante problemática. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que analisar. Ou seja, não dá para esconder que, lógico, não é para agora isso, mas a médio e longo prazo vamos ter que tratar a tributação da pessoa física. Sem falar, estou falando em questão de progressividade, simplesmente por arrecadar algum imposto sobre o rendimento do capital. O outro ponto que eu acho importante destacar aqui, que eu tinha anotado, é que tributar o 0,5% das pessoas que tem no Brasil, que é 0,5, não é? 0,5. É difícil catar esse pessoal, vou dizer assim, não vai ser fácil. Porque, eu estou dizendo assim, o rendimento dele não é assim tão claro, é patrimônio mais do que talvez rendimento, e aí você vai falar de tributar patrimônio, eu acho que é um pouco mais complicado. Então, eu acho que precisamos pensar um pouquinho, não querer entender que essa tributação sobre a renda vai atacar, vai resolver o problema dessa distribuição de renda. Esse tipo de coisa, não. Eu acho que vai atacar um outro problema, que realmente é uma questão do lucro presumido. Aliás, peço à Receita Federal que possa abrir, que eu não consegui achar. Aquele valor de 280 bilhões lá, que tem de dividendos, você não consegue achar qual é o dividendo que veio de lucro presumido e lucro real. Então, esse seria um dado bastante interessante para a gente poder acessar um pouco e entender de onde vem isso daí. Imagino, como o Bernardo diz, que boa parte deve vir do lucro presumido, de uma parte razoável, vamos dizer assim, mas a gente não tem esse número aberto. E eu acho realmente uma distorção, apesar de ser um grande beneficiário desse regime, não posso dizer nada, mas é uma distorção. E eu acho que, para colocar uma coisa para pensar, antes disso, para entender, esse negócio de regime territorial, muito cuidado. Você vai ter que ter um trabalho fora do comum com a Receita Federal para conseguir isso. Os Estados Unidos têm um regime mundial, entre aspas, porque, na verdade, é muito mais territorial do que mundial, já que ele só tributa quando o dinheiro vem. Mas, para se proteger da fuga da renda passiva, eles pegam e fazem mecanismos. Eu tentei estudar, quando estudei nos Estados Unidos, eu tentei estudar esse negócio, mas são livros e livros, para quem não sabe, o regulamento deles tem seis volumes dessa grossura. E metade é para falar de CFC. Então, quer dizer, é um troço bastante complicado. Então, quer dizer, eu acho que tributação territorial precisa se pensar bem, porque realmente é uma consequência, a proteção da renda nacional é complicada. E, por isso, como uma sugestão para se pensar, eu, sem querer aumentar a carga tributária, mas talvez estabelecer uma tributação do dividendo, mas da seguinte forma, você abaixa a alíquota do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica para 25%, isso é um número apenas, mas é para se discutir, reduz da pessoa jurídica para 25%, estabelece uma tributação complementar dos 9% que dá... Eu fiz um cálculo aqui, eu perdi aqui. Mas de 9% sobre o restante, então tem que ser um pouquinho mais para... Ou você aumenta as bases para chegar nos 34%, na prática, para manter os 34%. E faz um sistema de crédito, um imputation system, onde você pega e você consegue tributar, você vai dar o crédito do que foi pago na pessoa jurídica para a pessoa física. Então, a pessoa física, na hora que for pagar o Imposto de Renda sobre aquele dividendo, vai tomar crédito, a alíquota dele final vai ser 34%, ele vai tomar crédito que foi pago na pessoa jurídica. E isso resolve um pouco o problema do lucro presumido, porque, nesse momento, o crédito dele não vai ser os 34%. Então, eu acho que... Não vai ser os 25%, porque ele não vai ter pago os 25%. Então, ele vai pegar o crédito formal dele, do quanto ele pagou, e vai deduzir e vai recolher a diferença. Então, você consegue fazer o quê? Um aumento da arrecadação ou diminuir um pouco a distorção da pessoa do lucro presumido. Número dois, eu continuaria isento a distribuição de dividendos para o exterior, até porque, se você tiver tratado, também você vai ter. Então, você resolve, torna o Brasil mais competitivo, vamos dizer assim. E, por fim, para evitar o problema de parquear, deixar o dinheiro parado dentro da empresa, você pode estabelecer um pênalti de 1%, 2%, alguma coisa assim, da pessoa jurídica deixar o lucro parado ali. Então, você coloca 2% de pênalti, aí obriga ele a distribuir e pagar a diferença, e, se for o caso, ele recapitaliza a empresa. Então, você cria... O Canadá tem um sistema como esse, que foi até coisa de uns 4, 5 anos atrás, que eles colocaram isso daí, que eles colocaram um tax pênalti dentro da empresa para evitar que eles deixem de recolher o imposto de renda da pessoa física. Então, acho que também seria uma solução. Não acho tão complicado para se viabilizar isso daí. Mas, enfim, é uma proposta apenas para tentar avançar no quê? Primeiro, começar a tributar a pessoa física com um pouquinho mais de regime de progressividade, resolver o problema do lucro presumido, ou, pelo menos, diminuir o problema dele, e resolver o problema maior que é a competitividade das empresas brasileiras no exterior, seja aquelas que vão para lá, sejam as empresas que vêm investir aqui, que quem os advogados aqui conhece, eles ficam fazendo técnicas de transfer price, só deixam prejuízo aqui dentro, entendeu? É uma coisa assim, quer dizer, tirando um caso ou outro, mas deixam só prejuízo aqui dentro, enfim, trabalhando com tudo isso daí, conclusão, você não está tributando nada deles, porque a líquida nossa é 34. E eles não estão comparando com os Estados Unidos, estão comparando com a China, outros lugares que eles mandam os produtos para cá. mais ou menos era essa a ideia. Bom, está escrito o professor Eurico, então a gente fecha nas três primeiras intervenções, e aí os expositores comentam, a gente vê as próximas. da linha do que foi dito, e aproveitando a fala do Eduardo, queria fazer uma declaração do direito. Acho que o grande desafio que a gente tem tido aí no trabalho do CECIF é conseguir integrar o trabalho entre direito e economia. A economia consegue ler os dados, os fatos, mas o direito que é o instrumento de mudança social. E uma coisa que a gente tem aprendido juntos é que o direito não é a varinha de condão, é a varinha mágica. grande parte das vezes o direito não funciona. Na Itália, que não é um bom exemplo, o sistema tributário está posto na Constituição com 25 palavras. No Brasil tem 6 mil palavras. E a gente não tem mais direito, não tem mais segurança, não tem mais certeza em razão disso. Então, eu acho que dentro da fala do Samuel, da fala do Eduardo também, e o Isaías me assoprou aqui, o problema não são os 0,5% mais ricos como tirar o dinheiro deles. O problema é como dar dinheiro para os 90% pobres. Ou seja, como eu levo o dinheiro para essa camada de excluídos com baixa renda através de gastos sociais progressivos, educação, acesso à saúde e outras abordagens e programas de distribuição de renda também. Aí o imposto de renda pode ser um grande instrumento, mas acho que é uma grande reflexão sobre isso. E acho que teve uma fala importante, enfim, dentre outras falas, frases importantes do Guardia, mas acho que ele falou, uma que eu anotei aqui, o nome do jogo é simplificação. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, você não só exclui a renda, mas você exclui toda a população do debate sobre tributação. Daí, o desafio do SESIF e do nosso debate, dessa ideia da nossa reforma tributária, enfrentar, primeiro, o debate da tributação sobre bens e serviços, que é uma tributação fragmentada entre União, Estados e Municípios, que não informa o consumidor quando ele está pagando de carga tributária. O API calculou, se ele fosse comunicar na nota fiscal por fora, dava 37,5%, ia ficar todo mundo louco da vida. E a ideia é que, se eu faço efetivamente um sistema sobre tributação de bens e consumo nacional, efetivamente simples, e que seja honesto, o API calculou também, com uma alíquota de 25% por fora, totalmente não acumulativo, eu conseguiria comunicar ao cidadão através da nota fiscal quanto ele está pagando, que não é pouco, seria 25%, acabaria com todos os incentivos, teria uma inclusão social efetiva da população no debate sobre carga tributária, e quando ele ver o quanto é grande a carga tributária sobre o consumo, eu vou politizar o tema da tributação sobre o consumo, vai ocupar, Samuel, positivamente as eleições para reduzir a carga tributária sobre o consumo e, no sentido que o Goberto colocou, a gente vai provocar um debate público republicano da tributação sobre a renda, que pode corrigir esse tipo de movimento. Então, eu acho que o grande desafio é trabalhar a simplicidade, trabalhar uma nova perspectiva nacional sobre tributação sobre o consumo e, da tributação sobre o consumo, a gente migrar de uma forma consciente, política e articulada para a tributação sobre a renda. Acho que o doutor Isaías pode começar comentando, depois, na mesma ordem das apresentações. Ao que responderam aqui. Olha, bem da brevidade, eu prefiro passar nesse estágio aqui. Eu acho que, em relação à proposta que o Eduardo fez, vai um pouco a tua ideia de reduzir a RPJ, aumentar um pouco na pessoa física, vai na linha justamente do que a gente tem pensado. No final da minha exposição, um pouco, eu dei um esboço disso, aqui, conversando no cafezinho, a ideia que eu imagino que seria uma proposta de reforma, ela passaria justamente por isso. A gente reduzir, por exemplo, o IRPJ, CSLL, até para 20%, seguindo o modelo dual, que ele busca fazer um alinhamento, ou seja, ter que a alíquota de capital da pessoa física seja igual à alíquota de capital da empresa e que seja igual à menor alíquota sob a renda do trabalho na pessoa física. Eles fazem isso tudo direitinho e de maneira que também a combinação da alíquota sob a renda do capital na empresa e na pessoa física seja equiparada com a máxima alíquota sob a renda do trabalho. Se fosse possível fazer uma mexida nisso, eu faria esse deslocamento. 20% IRPJ, CSLL, 20% a tributação sobre dividendos na pessoa física, isso combinado, não dá 40%, isso dá 36% e eu colocaria a alíquota máxima das pessoas físicas para algo próximo disso. Há, depois disso, uma discussão se eu introduzo ou não algum nível de isenção ao chamado que eu mencionei que o retorno normal do capital ao nível da pessoa física. Hoje, a gente tem o juros sobre capital próprio na empresa, ou seja, não te referisse a isso, se proporia que terminasse com isso ou não. eu teria uma predireção pelo modelo noruegueso, onde ele introduz essa isenção ao nível da pessoa física. Ao falar isso, eu não vejo porque nós não começarmos a avançar, pelo menos, num modelo como esse. Ou seja, esse é indiscutível, é difícil, você vai pegar, como eu falei, o mais liberal das propostas entre os ingleses, não vai criticar e não vai dizer que é ruim uma ideia dessas que eu adote uma isenção do retorno normal. E eu acho que ele permite, torna mais inteligente o nosso sistema, permite melhorar também as propriedades de neutralidade. E eu acho que também existe, embora aqui tenha se falado, acho que é importante a gente ter uma calibragem da carga tributária como total, mas tem uma diferença sim de eu estar cobrando sobre o lucro da empresa ou da pessoa física, como eu mencionei. A questão da incidência tributária, a gente não sabe exatamente quando a gente está cobrando o imposto sobre a empresa qual é a efetiva incidência tributária disso. Sobre a questão distributiva, também repetindo um pouco, eu acho que o gasto público é o mais eficiente ainda e para fazer distribuição via base, mas nós temos um problema do topo, não acho que só a questão da tributação de lucros e dividendos etc., isso vai estar resolvendo, por isso, o modelo dual e o modelo a proposta do MIRLIS combina, imposto sobre herança, imposto sobre riqueza, imposto sobre a renda do capital e ainda introduz modelos diferentes para quando a gente está tratando de previdência. Daí, no caso de previdência, Benari, ele recomenda algo mais parecido como se fosse um expenditure tax que você paga só quando retira da conta. E eu acho que é importante a gente ter em mente isso. Alguma coisa nós temos que fazer do ponto de vista distributivo e tributário com foco no topo. Isso não tem nada a ver com uma questão que muitas vezes se coloca no debate, uma questão ideológica que está se querendo atingir os mais ricos, isso, aquilo, outro. Ou seja, talvez, às vezes, o debate envereda para esse lado, mas, até como o Samuel falou, é parte das democracias. As alíquotas máximas de imposto de renda ao longo do século XX chegaram, em determinados momentos, a mais de 90%. Quem leu o Capital do Piquetim viu isso, mais de 90% justamente na Inglaterra e nos Estados Unidos os berços do liberalismo. Foram mais altas do que na França e em outros países, porque eles entenderam que aquilo era algo fundamental para defender, inclusive, os valores da sociedade democrática, capitalista, etc. E vejam que a gente está bem distante disso. A gente já mudou, regrediu para patamares bem inferiores de tributação, mas, em determinado momento, se disseminou também uma ideia daí ao contrário, de que a gente não tem que aliviar para os muito ricos porque eles disseminariam prosperidade. Isso é ideologia também. Não é verdade que alguém me apresente algum estudo empírico, sério e econômico que demonstre isso. Ao contrário, as evidências empíricas mostram que as medidas nesse sentido nos últimos 30 anos. Pode ser uma coincidência, existem outros fatores correlados, mas a desigualdade aumentou enormemente nos últimos 30 anos concomitantemente a políticas desse tipo. É isso. o primeiro comentário é um comentário. Só esclarecer. Vou oferecer um comentário. É uma derivada de segunda ordem. É. Olha, é verdade que as alíquotas já estiveram até 98%, no caso mais extremo, mas isso foi durante a guerra. O esforço de guerra exige o sacrifício amplo da população e as pessoas de mais recursos e mais renda não se furtaram. E muitos daqueles ganhos eram mesmo obtidos em função dos contratos de guerra. Então, há uma perspectiva de sacrifício nacional. passada a guerra, a tributação foi reduzida gradativamente para isso. Mas a experiência dos países que estiveram envolvidos intensamente na guerra, nós também participamos dessas guerras, mas não no nível de esforço desses outros países, nós também tivemos as alíquotas elevadas. Em 1966, no Brasil, a alíquota máxima na imposta de renda era 65%. Era isso daí. E eu posso garantir, porque eu estava lá, que era muito mais desigual e injusta tributação naquele tempo do que hoje com a alíquota baixa. Porque aquilo lá pegava, como pega hoje, funcionário público, um outro maluco que não tem jeito de escapar daquilo. mas tem mecanismos mil para evitar aquela tributação. Então, o que se... A experiência nos mostrou que é muito melhor tributar mais amplamente, tributar mais razoavelmente, numa alíquota mais moderada, que as pessoas não podem se negar, vamos dizer, a aceitar isso. Então, eu não vejo essa arrumação da distribuição de renda através da progressividade das alíquotas. Não vejo muita evidência empírica de que alíquotas progressivas elevadas de imposto de renda estão associadas com boa distribuição de renda. Comentário rápido para frisar o aspecto da simplificação que eu estava falando. E aí, eu queria pegar um comentário que o Eduardo fez. por exemplo, na hora que sugeriu que a gente poderia ter algum tipo de penalização para uma empresa que não distribuísse, que retivesse o lucro. Pode ter sentido, mas tem momentos que faz sentido você reter. Então, se eu pegar hoje, várias empresas estão altamente alavancadas e se endividaram e para você pagar essa dívida antecipadamente tem custo adicional. Então, o comportamento racional é reter o lucro, mantém o dinheiro em caixa e reduz a dívida líquida e lá na frente você vai reduzir a dívida bruta. Então, eu acho que quando a gente for discutir isso e for buscar, quanto mais simples, melhor. Porque, às vezes, a gente quer corrigir um negócio e cria uma outra distorção. Só peguei o exemplo para frisar a simplificação. contribuir, pagar na pessoa física e voltar com o dinheiro. Eu queria falar bem rapidamente. Eu entendo a ideia de fazer a tributação na renda e depois o dividendo. Na linha que você falou, o Eduardo falou, Kovete, mas me preocupo. Primeiro, tem esse efeito loquinho, a gente tem que considerar ele. Acho que a Lucilene colocou, o mundo está caminhando para uma coisa que os bons lugares de investimento não vão ser as empresas velhas. E vamos ter isso em mente. Acho que isso é uma questão importante. Segundo, a gente tem que olhar as várias formas de receber tributação. A gente tem que olhar todas as formas de tributação do rendimento do capital e também do trabalho. Vou dar um exemplo. Não adianta montar um sistema em que eu vou tratar 20% da empresa mais 20% da distribuição, que dá 36%, se eu posso também financiar a minha empresa comprando uma debênture dela que vai pagar no máximo 15%. De repente, como eu fizer, eu pago zero. Está certo? Se eu fizer direitinho, eu posso pagar zero em vez de pagar 15%. Aí a gente tem que começar a... É isso que eu estou querendo colocar. Vamos olhar, mas tem que olhar o todo. Não vamos olhar um pedacinho que é lucro, é a trajetória, lucro, dividendo, eventualmente ganho de capital na venda de ação. Vamos olhar todas as formas de tributação da renda do capital e fechar as brechas. Eu, pessoalmente, é uma coisa muito minha pessoal, muito preliminar. Gosto da ideia de jogar, de manter um sistema que não gere efeito lock-in, que dê liberdade. Tributa, sim, com uma alíquota relativamente baixa a todas as rendas do capital, enquanto elas estiverem circulando entre várias opções de investimento, seja em empresas, seja em aplicações financeiras, continua, não tem uma tributação adicional. E na hora que isso migrar para a esfera do consumo, que é um pouco o spend-inter-tex, aí eu jogo uma tributação progressiva. Eu gosto desse modelo, não é fácil tecnicamente, não estou falando isso, isso é um trabalho nosso para ser feito no segundo semestre, mas esse modelo resolveria o problema lock-in, geraria progressividade e faria a diferença. com relação à questão do JCP, essa allowance for corporate equity, pessoal, não é brincadeira, é uma questão séria, só para colocar. Na Bélgica tem estudos que mostram que o grau de alavancagem das empresas não financeiras com o modelo deles, que é de permitir esse JCP, o allowance for capital ou corporate equity, é de 40% do ativo, sem isso seria 60%. Tem uma redução de um terço no grau de alavancagem nas empresas, um terço de capital de terceiro que virou capital próprio por conta da mudança no regime de tributação e certamente isso traz muito mais solidez financeira para a empresa em períodos de turbulência, porque você assove muito melhor a turbulência no capital próprio do que no capital de terceiros. Então, o meu aponto é só o seguinte, vamos olhar, vamos olhar a questão distributiva, sim, acho que é importante, agora vamos olhar todas as formas de recebimento de renda do capital e renda do trabalho. Agora, a gente tem um low-hang fruits aqui no Brasil do ponto de vista técnico, que é a questão dos regimes simplificados de tributação que o Samuel colocou. Aqui nós temos uma distorção na qual eu não tenho dúvida nenhuma que eu consigo melhorar do ponto de vista da progressividade sem piorar do ponto de vista da eficiência. Então, aí a gente tem que avançar. É isso que eu queria colocar. E outro ponto que a gente não está discutindo aqui, que eu coloquei na minha apresentação, mas eu quero reforçar aqui para pegar um pouco do meu lado do Ministério da Fazenda. a gente tem várias possibilidades de ampliar a base de incidência do IRPJ no Brasil, IRPJ, CSLL, ampliando a base e reduzindo a oportunidade de dedução. Eu dei o exemplo do Agile, mas certamente existem outros. Vamos trabalhar nisso também agora, porque eu acho que isso é uma questão importante da gente olhar. tem dois inscritos já, o Júlio, o Carlos e... Durval. Durval. Então, primeiro, Júlio. Não, eu sou o Manchal. Bom, na verdade, eu queria fazer uma pequena intervenção, aproveitando a fala do Eurico e a fala do Samuel, além de tudo o que tivemos aqui de números e de realidade. Aquela velha história, não existe... se existir uma resposta fácil para uma questão difícil, provavelmente ela está errada. Já ouvi isso do Bernari e de outras pessoas. Então, longe de ter uma saída fácil aqui para as questões que nós discutimos, mas eu acho que os assuntos se tocam muito na tributação do consumo, na tributação de lucros, numa realidade inicial que é a seguinte, até no gancho que você falou das próximas eleições, que a eventual utilização disso, vamos tributar os ricos nos dividendos, para fugir um pouco da questão. Aqui eu acho a questão fundamental e talvez o desafio seja mostrar que essa tributação atual do consumo é altamente regressiva e contrária aos interesses dos mais pobres. E aí, contra isso, não há nenhuma dúvida. Por quê? Ela é escondida, não é, Eurico? Muito bem escondida, você paga como preço. Você está comprando um carro, está comprando um shampoo, está comprando o que seja, você está pagando o preço. Raramente você olha lá, houve algum surto de descobrir que tinha lá dentro do preço, por exemplo, na conta de energia elétrica, quando começou, tem aqui dentro 25 de CMS, na verdade não é 25, não fecha a conta, é 33. Então, esse choque de cidadania, de perceber o que você paga de tributo, sempre foi um artifício para se migrar, e a União aproveitou disso, migrando a tributação para consumo, PIS e COFINS, por exemplo, aproveitando todas as mazelas de CMS e IPI, ISS, em menor escala, por quê? Facilidade de arrecadação, acho que não há outra resposta. Então, é muito mais fácil e simpático tributar a compra e venda, onde não aparece o tributo devido, do que tributar a renda, onde você se sente, de fato, um contribuinte. Então, acho que esse ponto inicial, se ele não for tocado, sempre a matriz vai se desviar para a tributação de consumo, como nunca esteve, tanto quanto agora. Então, vai ocorrer um incremento disso, porque não é antipático do ponto de vista político, porque as pessoas não percebem que estão sendo tributadas. Já a tributação da renda, naquele momento, você sente que, olha, de fato, alguém me deve alguma coisa, não é possível, educação, saúde, transporte, segurança, que quanto é essa que eu pago? Então, esse ponto inicial, apesar de ser extremamente teórico e já conhecido de todos, eu acho que está na origem de todo esse problema e dessa migração, de uma tributação tão concentrada no consumo e de um abandono de uma tributação sobre a renda. Então, não haverá uma resposta fácil para isso, porque já discutimos em outras mesas aqui um IVA e outros modelos que se fala de tributação, com todos os obstáculos políticos que isso possa trazer. falávamos agora há pouco, não é, Odair? E Odair falou, os municípios nunca concordarão com isso. Mas, de novo, não há uma resposta fácil para essas questões que nós discutimos aqui. E essas questões tópicas da tributação sobre a renda, que também concordo, até contra interesse próprio também, que há distorções, e talvez uma dupla não tributação, pelo menos parcial, na isenção de dividendos de quem está no lucro presumido ou no simples, isso pode ser verdadeiro, mas acho que longe disso ser o principal problema ou a solução, mas isso também já foi dito aqui. Então, a minha provocação, na verdade, é que o ponto de desafio nosso é levar essa discussão para a sociedade de uma forma tão séria como foi discutido aqui, com tanto número e com tanto conhecimento técnico, teórico e prático, para mostrar que, olha, temos um problema fundamental, a tributação do consumo. E isso vai atingir a tributação em geral de todas as matrizes tributárias, assim como no setor energético. Eu não posso escolher uma matriz e abandonar a outra ou não posso concentrar demais numa matriz e abandonar as outras no setor energético, como fizemos, por exemplo, com o setor, dependendo exatamente de hidrelétricas por causa da chuva, ou precisamos ter o vento, o sol e outras matrizes, como os países mais desenvolvidos já têm, no setor, na área tributária também, todas as matrizes são importantes. E se está havendo uma concentração de tributação excessiva no consumo e outras não estão sendo vistas, com certeza há um desequilíbrio fundamental que precisa ser visto. Era só esse ponto de provocação. Muito obrigado. Bom, queria fazer um breve comentário também a respeito do que foi de ti, principalmente enfatizar dois pontos. Aquilo que eu venho falando há bastante tempo, que nós, do sistema financeiro, defendemos há bastante tempo, que é a simplificação, que muito me anima à fala do secretário-guárdia, é porque, de fato, nós precisamos disso. E é fácil, é fácil a gente invocar um princípio de simplificação, mas é difícil fazer. A gente sabe que não é fácil, mas também a gente não precisa complicar mais do que já temos complicado. Nós estamos falando de uma possibilidade de centralização, tem a reforma do PIS e COFINS, que o governo federal vem liderando já há alguns anos e que ainda vem avançando muito vagarosamente. Mas, em contrapartida disso, nós temos medidas de complicação mais ainda nesses tributos sobre o consumo. O caso do ISS, recentemente, nós estamos falando aqui de uma possibilidade de centralização. Vemos discutindo há anos uma forma de fazer a centralização funcionar de modo que a gente possa arrecadar melhor, contribuir melhor, repassar melhor esses recursos. Uma ideia que nós defendemos há bastante tempo é vamos centralizar a arrecadação disso. Temos cinco mil e tantos municípios, temos associados ali que têm representação em três mil municípios e estudamos uma forma de centralizar isso. Ou seja, vamos definir uma legislação federal única para todos, obrigações únicas para todos, alíquotas únicas para todos. Vamos recolher isso centralizadamente e fazer a distribuição segundo algum critério já utilizado para a distribuição disso. E aí, ao contrário disso, tem uma medida recente que descentraliza todo esse negócio. Nós estamos lá num grupo de 50 pessoas discutindo como que a gente vai pagar a partir de amanhã. Não sabemos como nós vamos pagar a partir de amanhã. Então, essas medidas, o sistema é complicado hoje, mas o sistema não nasceu complicado. O sistema foi se complicando aos poucos. Cada vez que você introduz um benefício para um determinado setor, você complica o sistema. Cada vez que você diminui uma alíquota para um setor, você complica o sistema, você desequilibra mais o sistema. O sistema já não é equilibrado. E cada mudança no sistema em que você pretensamente beneficia um setor, você desequilibra todo o resto. todo o resto. Então, não é fácil fazer, mas tem que chegar uma hora que nós precisamos parar tudo. Parar e olhar o sistema como um todo. Tentar uma reforma tributária ampla, a gente sabe o quanto é difícil, é quase impossível, mas, se não começar a mexer nesta ferida, ainda que a gente possa ter um tempo razoável de implementação, uma transição suave, longa, mas, se a gente não começar a mexer nisso, a coisa não vai andar. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, que o Bernard falou durante toda a apresentação dele, são os problemas de alocação e a arbitragem que existe nesse mercado todo. Vamos tributar dividendos da pessoa física que é acionista de uma empresa. Bom, está bom, vamos botar as suas ações dentro de um fundo. E aí, o que faz? Você paga dividendos para o fundo, o fundo realoca esse investimento e não paga imposto também. Está certo? Então, assim, vamos tributar em 50% a renda da pessoa física, mas a renda para o exterior, o sujeito muda para o exterior e opera aqui, ele não precisa estar presente para fazer mais nada. o mundo mudou, o mundo não funciona mais desta maneira simplificada. Então, não se pode pensar em uma mudança pontual mais no sistema brasileiro. Vamos tributar os dividendos. A gente tributar os dividendos desta forma, outra coisa acontece. Outra coisa acontece. Está bom, eu tenho o PL da minha companhia, eu reduzo o PL a nada, óbvio que o banco talvez não vai conseguir fazer isso, mas você pega uma outra companhia, reduz o PL a nada e endivida a companhia. E aí qual que é o imposto a ser pago? É nada de novo. Está certo? Se eu posso comprar título da companhia e internamente nós não temos uma regra de subcapitalização que impeça isso, então vamos criar uma regra de subcapitalização para impedir isso. E aí vai distorcendo o sistema de novo. Vai entortando o sistema. Então, assim, não dá mais para pensar numa mudança tributária que não seja ampla. Se vamos mudar a tributação da renda, temos que pensar em todos os instrumentos de tributação da renda, tributação de operações financeiras, tributação de instrumentos financeiros, tributação consolidada de pessoa jurídica. O que nós temos? Tem uma pessoa jurídica, um ponto que o Bernard falou também, pessoa jurídica, pessoa jurídica que controla outra pessoa jurídica, que controla outra pessoa jurídica e cada uma dessas pessoas na cadeia tem uma tributação diferente. é um samba do crioulo doido esse negócio. É, só para usar uma frase antiga, não é? Então, nós estamos num ponto que eu acho que, para a gente mexer nisso tudo, a gente precisa mexer na estrutura inteira. não é fácil, assim como não é fácil fazer medidas pontuais. Esse é o que eu... Ah, e só uma última coisa, e só uma última coisa que eu acho que é fundamental, além da simplificação, nós precisamos, de alguma forma, ter estabilidade. Nós precisamos dar estabilidade ao sistema. E o que significa dar estabilidade ao sistema? É fazer coisas que são permitidas e que continuarão permitidas depois de feitas. Porque nós estamos numa situação em que agimos de acordo com uma interpretação boa da legislação, uma orientação razoável da receita, um teste jurisprudencial daquilo que é feito que não dura dois anos. Não dura dois anos. Vejam os roios. Vejam os roios. É um ponto agora. em três meses, nós tivemos sete, oito, nove orientações diferentes sobre a mesma coisa, a ponto de se chegar na última interpretação, que é eu, quando importo serviços do exterior, eu pago imposto e quando eu importo tecnologia, eu pago imposto, quando eu importo o serviço pronto sem importar tecnologia, eu não pago imposto. É mais uma distorção, é mais barato importar um produto pronto do que importar um produto com a tecnologia que vai me permitir desenvolver a partir daí. são essas distorções que, e essa questão da estabilidade me parece fundamental que as pessoas possam trabalhar, saber o que fazem e se fizerem o que fazem de acordo com a orientação que é dada, esta orientação será observada no futuro. Era esse o comentário. Bom, tem mais três pessoas inscritas, mas o secretário quer comentar. Comentário super rápido, eu acho que também traz um pouco do ambiente que a gente vive hoje. Concordo completamente com você na questão do ISS. Vamos só lembrar, essa lei foi aprovada no final do ano passado, nós vetamos e, infelizmente, o veto foi derrubado. Então, é esse o mundo que a gente está vivendo. Não tem nenhuma racionalidade em fazer o que foi feito. Tanto é que nós vetamos e aí o veto vai lá e derruba. O Congresso derrubou o veto. Então, e o outro comentário que eu acho que é importante dizer é o seguinte, a complexidade do sistema tributário leva a essas sucessivas mudanças de interpretação. Agora, se imagine você hoje como um servidor público da Receita que tem que dar um parecer sobre um tema com o Tribunal de Contas na tua cola, olhando o parecer que você está dando, na complexidade, Cabreira está aqui, que já passou por isso, da legislação tributária, você vai ter que dizer se é A ou B. E aí é razoável também você ter mudança. Eu não estou querendo defender as coisas que estão erradas, mas eu só quero chamar a atenção que não simplificar não tem a menor chance de a gente ter uma solução para isso, porque o fiscal vai estar lá e ele vai mudar de ideia mesmo, porque alguém disse diferente, a legislação é complicada, o Tribunal de Contas é em cima dele, ele muda de ideia. Então, ou simplifica ou a gente não sai desse buraco. Bom, eu, para ser breve, na realidade, o Júlio falou que eu gostaria de falar, o Pelá também falou que eu gostaria de falar, então eu vou resumir dizendo o seguinte, não dá para fazer qualquer tipo de ajuste que seja pontual, que seja só na renda, tem que vir desde o consumo até a renda nas suas totais derivações. Ou senão a gente corre o risco de ficar no meio do caminho e de ajustar uma ponta e desbalancear a outra, que é o que o nosso sistema tributário hoje reflete. O nosso sistema tributário não é complexo, ele é caótico. Existem sistemas tributários mais complexos, mas que são eficazes, não são caóticos, tributam dentro de um racional de política fiscal. Então, essa é a primeira mensagem. O debate é muito, sim, profícuo, necessário, mas eu acho que ele é ineficaz se ele ficar só em uma ponta. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para reflexão. O outro ponto é, no que diz respeito à renda, um elemento muito importante que a gente tem que ter em perspectiva, que é o fato de que o Brasil pleiteou a sua inserção na OCDE. Então, tudo o que falarmos daqui por diante tem que conversar com este aspecto que é da maior relevância. E aí, eu trago aqui para reflexão um aspecto relacionado justamente ao ponto que o Sérgio menciona e as comparações que ele faz quando ele posiciona a tributação da renda no Brasil comparativamente aos países membros da OCDE e queria fazer isso chamando a atenção para um aspecto fundamental que eu acho que está presente no JCP, está presente na não tributação do nosso dividendo, que é fomentar o empreendedorismo, fomentar a livre circulação de capitais de tal forma que você possa sair da pessoa jurídica nas suas mais variadas formas e sair investindo em outros segmentos da economia que você colocou muito bem. Gostaria de lembrar que o Brasil é definitivamente muito pouco globalizado. A nossa rede de tratados internacionais é ínfima para o tamanho dessa economia. E, quando a gente faz essa comparação e nos posicionamos junto aos demais membros da OCDE, é fato, temos estudos feitos internamente em que, por exemplo, se você toma como parâmetro os Estados Unidos, a tributação total, final, conjugando tributação da pessoa jurídica com tributação dos lucros, conjugada. Se você, a partir da perspectiva de um investidor americano, faz com que o Brasil, se vier a adotar a tributação dos dividendos, fique totalmente não competitivo. Porque um investidor americano tem uma rede de tratados à disposição dele em relação aos demais países nos quais ele vai investir, que reduz isso substancialmente. Já em relação ao Brasil, isso aumenta substancialmente se a gente adicionar 15, 10, 20, 30% aos nossos 34% e, quiçá, aos nossos 14,5% dos regimes fiscais. Então, esse é um aspecto importantíssimo para se ter em perspectiva. Nós, se formos mexer na tributação da renda, sem olhar o todo, sem olhar a questão do empreendedorismo, a possibilidade de perdermos competitividade, ela é dramática. Ela é dramática quando nós nos comparamos com um país que é o principal inversor aqui no Brasil. O IFDI dos Estados Unidos é o maior que tem aqui no Brasil. E, só para finalizar, com relação aos regimes fiscais especiais, de fato, há aí algumas distorções. Ah, eu concordo. Mas a gente também tem que levar em consideração que o detentor de um APJ, e aí eu estou colocando aqui de lado qualquer tipo de patologia. Eu estou dentro do sistema econômico normal que funciona adequadamente. Ele é um empreendedor. Ele corre o risco do negócio. Ele corre o risco da tributação do lucro. Ele paga empregado. Ele tem encargo social. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Não me parece que é uma simples aritmética do tipo, olha, eu vou pegar a diferença dos 14,5 ou dos 10, enfim, da diferença do simples ou do presumido e vou chegar nos 27,5 ou vou chegar nos 34. Há um componente de empreendedorismo aí que tem que ser levado em consideração. Eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que esse é um aspecto que eu também gostaria de trazer aqui para a reflexão. Era isso. A Lucilene vai comentar e depois a gente faz os dois últimos, o professor Nelson Machado e a Melina. Tem mais três? Só para pegar o ponto do Urval aqui, que o Brasil é pouco globalizado e as nossas empresas são pouco internacionalizadas. Nós somos uma economia voltada para dentro. Temos uma incapacidade enorme de internacionalizar nossas companhias. Eu já trabalhei em companhias que estão se internacionalizando, ajudo companhias que querem se internacionalizar, temos pouca vocação para o comércio global, temos pouca vocação para fazer investimento fora e a pergunta que eu faço é o quanto que o sistema tributário até hoje não contribuiu para isso. Essa é uma colocação que eu queria deixar na mesa para atender de onde vem a nossa vocação doméstica incapaz de levar coisas boas que nós temos para fora. Não é raro eu atender empresas como essa aqui que desenvolve uma tecnologia e não consegue se internacionalizar. Eu queria trazer o ponto da apuração do imposto de renda das companhias, o Income Tax, no ponto da dedutibilidade, para a gente não olhar para a dedutibilidade. Eu reconheço, a Agile, para mim, é uma jabuticaba, acho que não faz sentido. Há outros formatos até de investimento, mas o mundo está mudando. Ninguém mais vai investir em empresas só com equity. Hoje, a gente tem debênture conversível, multos conversíveis, multos conversíveis que pagam juros, ações de classes especiais que pagam remuneração diferenciada. Então, se a gente começar a limitar a dedutibilidade do que é necessário para remunerar o risco que o Durval falou, porque nós, dentro das companhias, assumimos alto risco, nós também não vamos conseguir ter um modelo de equity, ter um modelo de financiamento das companhias. Então, não vamos olhar para a dedutibilidade de despesas olhando negócios do século XXI, da inteligência artificial, do service share que está no Panamá prestando serviço para o Brasil, com a leitura que a gente fazia do Imposto de Renda e da dedutibilidade dos anos 60, onde a economia era física e não era digital. Então, se a gente não trazer isso para a perspectiva, a gente vai criar a tributação do ISS, esse monstro que a gente criou dos cartões de crédito, dos cartões de débito, do leasing, isso vai impactar onde no final do dia? No custo de transação para o consumidor que usa cartão de crédito, que contrata um leasing e que precisa comprar dentro de uma franquia. Então, se a gente não tirar isso, se a gente não olhar para a tributação e desenhar ela a partir do que está por vir, a gente nem sabe o que está por vir, mas com base no modelo de dedutividade, tributação de 30, 40 anos, a gente vai errar e vai exponenciar o erro que já está grande. Era essa a ponderação que eu queria fazer em cima do seu comentário, Duval. Nós somos mais cinco inscritos, eu proponho que a gente ouça então esses cinco e depois faça uma rodada final para encerrar. Professor Nelson Machado. Serei breve, tenho aqui 45 páginas de comentário. Quero cumprimentar a todos aqui na mesa, em especial o Eduardo, o Goberto, o Felipe, é um prazer ter vocês aqui. Aliás, a vinda de vocês juntamente com essa mesa demonstra a importância desse tipo de debate, desse tipo de discussão. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, o Eurico há pouco disse que aqui nós estamos trabalhando na busca do encontro entre o direito e a economia, a participação entre direito e a economia para poder gestar um sistema mais justo, um sistema mais eficiente. Eu quero agregar um terceiro elemento. Nós precisamos trabalhar junto o direito, a economia e a política. Porque, fora disso, não há solução. O nosso secretário iniciou dizendo, olha, temos que ter clareza do ponto de partida. e o ponto de partida é esse caos que nós temos aí. E aí eu queria dizer, Samuel, que eu não partilho do seu otimismo. Eu acho que, não necessariamente, as eleições de 2018 vão discutir esse tema que nós estamos discutindo. Pelo contrário, qualquer candidato vai dizer sempre assim, vou tributar os ricos, vou desamorar os pobres, vou aumentar os simples. Claro, eu quero ser eleito, o meu discurso vai ser esse, não vai ser o contrário. Não, vamos acabar com o regime especial, vamos tributar todo mundo e vamos desamorar os ricos. Louco! Então, o que eu quero falar com essa provocação? O que eu quero dizer com essa provocação é que é fundamental que a academia, Samuel, que as pessoas que escrevem digam para onde nós queremos ir. E aí, Duval, veja, não acho que dê para fazer uma reforma total, grande. Não dá, nós temos, já temos propostas de reformas totais lá no Congresso que Deus me livre, eu olho para aquilo e tenho vontade de chorar. Então, qual é a linha que a gente pode adotar? Eu penso que se a gente se pusesse de acordo com determinados princípios que devam nortear a reforma, se a gente soubesse para onde a gente quer caminhar, para onde a gente quer levar o nosso sistema tributário, nós poderíamos fazer reformas pontuais, mas alinhadas com o objetivo. Então, por exemplo, acho que a questão da simplificação é fundamental. No Sessif, quando nós começamos a discutir, nós definimos alguns princípios. Quais eram? O primeiro princípio que apareceu, simplicidade. Mas por que a simplicidade? Gente, todos nós, todos nós sentimos na pele, para qualquer lado do balcão, quer você seja um advogado, quer seja um contador, quer seja um agente fiscal. Gente, é um impossível. Eu, quando fiz o concurso para agente fiscal de renda de São Paulo, o regulamento do ICMS, que na época era só ICM, era desse tamanzinho. eu sabia de cor, o que é a isentão? É cebola, acelga, eu sabia de cor esses negócios. Hoje, o regulamento de São Paulo é dessa altura, só São Paulo. Você está se definindo o que é cebola. Me diga o que é cebola. Boa, Boa, Júlio. Me diga o que é cebola. Então, é roxo, eu aprendi na televisão que estamos com 50 tipos de cebola, vocês viram, e o negócio é agro, é 50 tipos de cebola que tem no Brasil. Então, imagine, com 50 tipos de cebola, 200 tipos de queijo, quantos regimes de estrença nós vamos ter. Bem, então, não é possível você ter algum tipo de atuação com um regulamento desse tamanho, com todos os regulamentos, as portarias, com as quais, os acordos, os convênios, não é possível. Então, simplicidade, ela tem que ser não só um princípio, mas tem que ser um valor, tem que ser um valor na discussão. O cara está discutindo, isso é simples, isso simplifica, não, então não serve, então está errado, então não pode. Outro princípio é a neutralidade. Se nós fazemos um sistema tributário que, dependendo da maneira pela qual ele se organiza e ele paga um tipo de imposto, não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. então é uma questão importante, nós podemos ter divergência quanto a ele, mas é importante discutir, antes de eu discutir, se eu vou fazer o imposto dual, não dual, eu tenho que discutir se eu quero um sistema que seja neutro, que não desvie o processo alocativo em função da maneira pela qual as empresas se organizam. Nós temos outras questões para discutir, isonomia. Quando você trabalha com o imposto de renda, se você separar com clareza a renda do capital de renda do trabalho, a pergunta, mas é justo o camarada com a mesma renda que eu, só porque ele se organizou diferente, pagar um imposto diferente? Não. Então, isonomia é um princípio? Se isonomia é um princípio, nós podemos discutir o simples, podemos discutir o lucro presumido, nós podemos discutir a prejudicação, podemos discutir uma série de questões. E eu tenho um alinhamento. O alinhamento é que eu busco isonomia. queremos fazer equidade? É um outro princípio importante. Ou seja, é diferente de isonomia. Isonomia é todo mundo igual pagar igual. A equidade é, quem ganha mais tem que pagar mais. Nós queremos a equidade? Isso é um princípio a ser observado? Com que grau de inclinação eu quero essa curva? Então, se a gente consegue trabalhar e discutir e colocar isso como uma verdade, como um objetivo, como um princípio, como um valor, aí a gente pode pensar nas eleições discutindo alguma coisa desse tipo. Caso contrário, nós vamos ter um campeonato de quem oferece mais complexidade, menos neutralidade, mais regimes especiais, etc., etc., etc. Bom, então, para finalizar, eu acho que a tentativa nossa e que a gente precisa fazer muito mais vezes, escrever muito mais vezes, para que a gente consiga, de alguma maneira, direcionar o debate, pontuar o debate que necessariamente deveríamos ter em 2018. O secretário Eduardo Guardia precisa sair, ele vai fazer uma fala final. Não, eu só queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui, foi realmente um debate bem interessante, como todos aqui, e eu, infelizmente, tenho um outro compromisso, então, estou no meu horário, eu realmente preciso ir. muito obrigado pelo convite e vamos continuar com esse debate, que ele é importante. Tá bom? Contem conosco. Um abraço, até logo. Nós queremos agradecer a sua disponibilidade. a Melina. Eu só queria colocar três pontos a respeito dessa proposta de mudança da isenção dos dividendos, como do juros sobre capital próprio, que qualquer mudança a gente tem que voltar às origens desses dois institutos. E olhando para as origens da reforma que foi feita em 1995, a isenção dos dividendos, tanto a isenção dos dividendos como o JCP, foram criados em contrapartida a um aumento drástico, um grande aumento da base do IRPJ, e, como o Guadja falou, em contrapartida ao fim da correção monetária dos balanços. Então, não foi criado ao acaso, porque, na época, se desenhou todo um sistema para se permitir, justamente, a isenção dos dividendos e a criação dos juros sobre capital próprio. Então, qualquer mudança tem que ver essa questão das origens. E tanto os juros sobre capital próprio faz parte do sistema que ele não é colocado, acho que o Felipe pode falar melhor do que eu, ele não é colocado como benefício fiscal lá no relatório de gastos fiscais do governo federal. Então, não é um benefício, faz parte do desenho da tributação da renda. E, como o Api também falou, é um debate sério internacional, não é nenhuma jabuticaba, como se costuma falar, é um debate que vem lá dos anos 80, como o professor Isaías falou, e que, ao meu ver, quando o Brasil adotou em 1995, estava na ponta dessas discussões internacionais. Uma outra questão que, pena que o Guardia foi embora, mas a gente fez um estudo sobre a supervisão do Guardia, eu e o Zé Roberto Afonso, justamente quando o governo propôs a extinção do juros sobre capital próprio, a gente levantou que apenas 30% das empresas que estavam listadas na Bolsa se utilizam desse instrumento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na prática, além disso, além de serem poucas as empresas, a maioria são instituições financeiras que já são tributadas pelo CSLL com uma alíquota maior. Então, não é o JCP que causa uma erosão da base do imposto de renda da pessoa jurídica, porque são poucas as empresas que utilizam e as que utilizam já têm uma tributação majorada. E, dito isso, outra questão, a gente foi verificar justamente por que poucas empresas utilizam desse instrumento. A gente levantou uma série de hipóteses que a gente não pôde confirmar por falta de dados, mas uma das hipóteses é justamente que as empresas não precisam, elas já têm outros instrumentos ou os benefícios tributários, como o ágil, justamente. E aí, uma grande pesquisa que eu ainda quero fazer com a ajuda dos amigos economistas é verificar qual a alíquota efetiva das empresas, pelo menos, a licitada na bolsa. Nenhuma paga 34%. Então, é isso que a gente tem que ver, como a Pi falou. São essas outras causas de erosões tributárias que não vêm necessariamente do JCP. E, por último, só lembrando que também o JCP, às vezes, não é vantajoso dependendo de como o grupo é estruturado. Porque a empresa, se é beneficiária, se a beneficiária for uma empresa, ela paga 34%, mais PIS, COFINS. Então, não é vantajoso, não é isso que faz, de novo, com que a base de cálculo do posto de renda seja erodida. Então, são esses meus comentários. Obrigada. Faltam três intervenções, eu vou pedir só para serem breves, porque nós já estouramos o tempo. O Cabreira, por favor. Muito rapidamente, é só um registro que eu queria fazer, Felipe, e falo em nome do presidente Rodrigo Espada, da Fresp, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. É mais para registrar que o patrocínio, na verdade, é um privilégio institucional e faz parte de uma política institucional de promover esse tipo de debate, justamente porque há uma intenção de ter um olhar ou de se buscar incentivar soluções prospectivas para o país, soluções construtivas. Então, na realidade, participar dessa discussão é realmente uma honra. Além disso, mencionar que a entidade, nesse mesmo tipo de diretriz, está patrocinando o projeto Viva, em parceria com o BID e outras instituições de renome. E, justamente, esse movimento tem esse nome para ser o Viva, o IVA, justamente para ter uma discussão de qualidade para mudar o nosso ICMS, que é um tributo de baixíssima qualidade e que tem realmente trazido para o país enormes dificuldades e até mesmo afeta a própria eficiência da máquina pública de tributação. Então, com base nisso, é o registro de deixar evidente para todos vocês a postura institucional da Fresp nesse projeto. Vamos lá. Eu vou falar brevemente sobre dois pontos aqui, até para colaborar aqui com o horário. Eu, de fato, fico muito mais alinhado ao pessoal que defende uma reforma ampla. Acho que é mais difícil, mas não acho que a gente tem que desistir. A gente tomou um caminho no Brasil de escolher essa ideia do fatiamento de tudo. A gente só discute as coisas de maneira fatiada porque a gente observa alguma dificuldade política de caminhar com essas questões. Eu prefiro tentar convencer todo mundo de que é melhor fazer um novo pacto sobre essa questão tributária e um novo modelo seria mais produtivo para o Brasil do que escolher um ou outro ponto para começar a fazer mexidas. E aí, nesse aspecto, eu gostaria só de mencionar alguma coisa que eu acho que foi pouco mencionada aqui, por isso que tem uma série de pontos que eu concordo, por isso que não vou gastar muito tempo com isso, mas o aspecto do litígio. Eu acho que uma mudança fatiada provoca litígios com mais frequência. Eu acho que uma renovação do sistema com um pacto total faz com que não incentive as pessoas a brigarem. Hoje em dia, qualquer mudança gera litígio. Só para mencionar um dos pontos que a gente discutiu aqui, por exemplo, a ideia que o Eduardo deu da penalidade que a gente poderia ter e poderia ser um mecanismo. A chance de virar um grande... Pelo sistema constitucional que a gente tem, pela maneira como o judiciário funciona, pela facilidade que se tem de conseguir uma liminar, etc. Mudou um pouquinho, a pessoa vai à justiça e consegue uma liminar. Então, me parece que é mais produtivo, mesmo que leve mais tempo, e a gente tem que debater mais e convencer mais as pessoas que uma mudança de todo o sistema parece ser mais adequada do que o fatiamento muito embora. Eu entenda e observe a dificuldade política e entende de caminhar com uma reforma mais ampla, não tem a menor dúvida. O segundo aspecto, e aí eu finalizo por aqui, que chama a atenção e eu também não vi muito discutido aqui, Bernardo, principalmente em 2009, 2010, quando a gente falou muito com o CDE sobre impostos que gerariam distribuição de renda, etc. Me parece muito claro das pesquisas empíricas que o IVA, efetivamente aplicado de maneira ampla, era muito mais distributivo que o próprio imposto de renda. Então, me preocupa, a ideia disso claramente isso nos seminários que veio ao Brasil. Claramente, mas assim, as pesquisas delas mostravam que o IVA, bem aplicado, distribui mais renda do que o imposto de renda, que quebraria um dos grandes paradigmas que a gente tem em relação a esse imposto. Eu acho que era alguma coisa que a gente, de fato, precisaria resgatar, eu posso ir atrás disso e tentar enxergar. E por isso, naquele momento, a OCDE fazia muita força para a gente que passasse a reforma no aspecto dos tributos indiretos. vocês ficam perdendo muita discussão com o imposto de renda, no fundo, no fundo, vocês estão perdendo a chance de aprovar um imposto amplo sem os benefícios dos regimes específicos que desoneram uma série de companhias e que, de fato, não acabam não distribuindo renda. Esse era, talvez, um aspecto para a gente parar, tentar olhar e ver que tipo de pesquisa empírica tem os estudos internacionais em relação à qualificação dos tributos que, de fato, distribuem renda. Se a gente, de fato, conseguir aprovar uma reforma que concentre num imposto a tributação indireta e a gente tem um imposto de renda para fazer essas calibrações, seria o melhor dos mundos, mas aí a gente tem, de fato, fazer uma repactuação do sistema que a gente tem hoje. E me parece esse ser o caminho, por mais tortuoso que ele seja, que a gente deveria buscar. Muito obrigado. É rápido, gente. Primeiro, eu queria agradecer, Bernard, Eurico, o convite. Eu acho que o debate hoje foi sensacional. E dois pontos só. Na audiência pública, está lá na CAI, Bernard, não sei se você lembra, até comentei com o secretário guarda, o Rashid, no final, colocou, está pegando o gancho do Durval, de que a Receita Federal está começando a estudar a tributação na fonte da remessa dos dividendos para colocar o Brasil em posição de igualdade de negociação com os outros países. Ele ressaltou claramente que a intenção é tributar na fonte, porém, sem aumentar a carga tributária. E aí se encerrou o tema com relação a esse ponto. Eu acho que faz sentido aqui de tudo que a gente está discutindo provocá-lo no sentido de a gente entender um pouquinho aonde está indo a receita com relação a essa questão. A gente viu o ministro Meirelles falando do ingresso do Brasil na OCDE, isso está galopando. Eu acho que faz todo sentido a gente entender como é que o Brasil vai trabalhar com relação à tributação dos dividendos, porque, se você mexer de tudo que a gente discutiu aqui, se você começar a tributar na fonte a remessa para o exterior, inevitavelmente toda essa discussão vai vir à baila. E o segundo ponto que eu queria colocar é que o debate acho que foi muito rico hoje. Felipe, que está lá no Congresso, Bernard também, eu convido a gente a fazer exatamente o mesmo debate se a gente puder ou no Senado ou na CAI ou na Câmara, porque eu acho que toda essa explicação do impacto é muito importante lá. Realmente, hoje, todos os projetos de lei que tramitam no Congresso, seja na Câmara, no Senado, todos são miúpes nessa visão de revoga, isenção, tributos, dividendos, juros, são o capital próprio. É uma jabuticaba absurda e igual o Brasil, só a Estônia. Somos os dois piores países na tributação da renda. Isso é corredor, isso é uma verdade como é a verdade de que as empresas são para lá de sonegradoras, ninguém paga imposto no Brasil, a dívida ativa é de um trilhão e tanto, então mostra que absolutamente ninguém paga imposto no Brasil. Então, essas correntes são verdades absolutas no Congresso hoje e debates como a gente fez hoje aqui seriam super relevantes fazer uma, não uma audiência pública curta, mas proporcionar a eles um debate assim seria bastante interessante. a gente podia puxar isso lá para dar essa consciência para todo mundo. Bom, algum dos expositores quer fazer comentários finais? Posso passar para o Sérgio Gouberto? Primeiro, eu queria resgatar esse ponto que você colocou de final. Não é uma inverdade que o Brasil e a Estônia são dos poucos que isentam dividendos. Para começar, entendeu? Então, outra coisa é exatamente como é que você embrulha isso e não faz outras considerações e eu acho que essa questão das caricaturas está presente em todos os lados. Ele está presente no pato da Fiesp, entendeu? Que foi, junto com outras federações empresariais, a que mais se beneficiou de todas as políticas de incentivo fiscal e de subsídios. Enfim, eu poderia... E que é financiado e é o único tributo que o empresário não quer deixar de pagar. Rapidamente, eu sou totalmente favorável a uma reforma tributária ampla e também, eu acho que... Viu, Apia? Também tenho concordância plena contigo que a gente não pode ver apenas uma coisinha, temos que ver todas as pontas, todos os instrumentos financeiros e tem que... Então, tem que se resolver isso simultaneamente. Agora, acho que o risco que se tem em termos de reforma tributária é que esta parte, este pedaço da reforma tributária que é a tributação de renda, mais uma vez fique de fora. Sejamos claros, entende? Ela sempre ficou fora, essa agenda da tributação, da renda, da progressividade, ela tem sido negligenciada nas últimas décadas porque se imaginou que o modelo, eu acho que teve algumas virtudes para o momento, mas se imaginou que o modelo que se implantou lá há três décadas atrás era um modelo que veio para ficar para sempre. E não é assim, se não é assim no mundo inteiro, por que haveria de ser no Brasil? O mundo evolui. entende? Então, tem uma série de outras hipóteses, de outros modelos sendo testados e eu acho que a gente tem que olhar para o resto do mundo e ver o que melhor se adapta a, digamos, a nossa realidade. A carga tributária efetiva do lucro, retomando, como a gente viu aqui, ela hoje varia de 15%, se eu tiver, como eu falei, de 15% a 34%. Na proposta, essa, que poderiam ser várias outras que a gente estava fazendo a combinação, ela vai de 20% a 36%. Então, basicamente, é a mesma coisa. A questão é a gente ver se, de fato, uma mudança de composição, de configuração, junto com essas outras coisas que o Bernard fala, de aparar outras arestas, se ela pode ou não ser positiva. Eu acho que ela pode ser positiva e eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. e eu temo que vá se perder. E termino dizendo o seguinte, eu acho que a inclusão, o guarda diz aqui, não está na agenda do governo isso, infelizmente, eu acho que a inclusão desse tema na agenda ajudaria, inclusive, nas outras reformas que se pretende, porque ela daria mais legitimidade. Queremos ou não, há um questionamento na sociedade sobre quem paga o pato. Você tem que dar a Fiesp. A Fiesp não quer pagar o pato, tem um monte de gente que também não quer pagar o pato e o pato sobra para algumas pessoas que estão questionando, estão espeneando. Bom, vou falar agora não como expositor, debatedor, como convidador, na verdade, agradecer a presença de todos vocês, agradecer pela qualidade do trabalho, da discussão, de todos os presentes. Acho que essa é uma discussão inicial de um tema extremamente importante, Gugat. A nossa ideia é não deixar isso fora da agenda, ao mesmo tempo trazer para dentro da agenda de um jeito que a gente olhe, como diz o Nelson, todas as dimensões. Às vezes, você vai encontrar algum trade-off entre eficiência e equidade. Como é que nós vamos arbitrar? Vamos ter que decidir, mas vamos fazer isso de forma racional, olhando todos os debates. Acho que é assim, e volto a responsabilizar, acho muito importante você ter trazido o tema para a discussão. Isso eu acho que é uma contribuição importante para a qualidade do debate no Brasil. Obrigado a todas. Obrigado. Obrigado.